olá pessoal nessa aula nós vamos aprender sobre pedaços de pedaços isto é se você tem um pedaço você pode ter um pedaço que tem vários elementos que também são pedaços você pode também pensar nisso como um array de duas dimensões também chamada de matriz então vamos começar aqui então quando a gente fala por exemplo os colchetes seguidos de um tipo por exemplo colchetes string a gente está se referindo ao pedaço de um string uma slice agora se você quiser fazer por exemplo imagina que você tem o jogo da velha por exemplo o jogo da velha é aquele jogo que você pode ter bola ou x ou pode não ter nada tem o tabuleiro né esse tabuleiro aqui pode pôr opa melhor pôr aqui mesmo o bola ou x né tá e ganha quem por exemplo na diagonal ganhou x aqui então imagina que tem esse cara aqui como é que você representaria esse cara né internamente você poderia usar uma um pedaço de pedaços né um slice de slices então seria por exemplo cada linha seria um pedaço de por exemplo strings se a gente representar cada característico cada característico como string e esses aqui estariam dentro de outro pedaço de pedaços tá então deixa eu comentar esse cara aqui então como é que a gente faz isso aqui ó vamos definir aqui uma declarar e definir uma variável vamos chamar de tabuleiro eu vou usar o igual a dois pontos igual para poder a definir e iniciar tá tá então o tipo aqui vai ser o que primeiramente vai ser um pedaço de pedaço de string entendeu então tem duas dois cochetes então a maneira que eu leio isso é tem um pedaço de pedaço de string eu sei que é o tipo aqui pedaço de pedaço de string e eu posso iniciar abrir nas chaves tá dessa maneira aqui aí dentro você põe os elementos primeiro elemento agora você tem que dizer o tipo do primeiro elemento como a gente tem pedaço de pedaço de string você tem que dizer a mesma coisa que pedaço de string aí você abre a chave para poder iniciar os elementos nesse caso nós temos a quantos elementos para cada linha temos três elementos e não tá então vai ser três se for a gente foi meter a escrever esse mesmo que a gente fez aqui a seria o seguinte então vamos usar string x tá o segundo seria o que o traço ou pode pode ser a string vazia mas nesse caso eu usei o traço ou qualquer outro caractere que você quer usar para significar que o espaço ainda não foi preenchido aí outro traço tá então essa primeira linha então a primeira linha vamos focar aqui é um um pedaço literal né a pedaço de string literal definido com três elementos aqui tá x traço traço esse aqui agora o segundo você é só definir outro pedaço literal de string aqui depois da vírgula tá em outra linha aqui então nesse caso vamos fazer a segunda a segunda vai ser primeiro bola primeiro elemento segundo elemento x terceiro bola nós que eu ponho espaço depois da vírgula só de para manter um padrão de estilo tá mas não precisa o meu estilo eu sempre ponho espaço depois da vírgula tá então temos esse aqui fizemos a segunda linha vamos para terceiro pedaço de string traço vírgula bola vírgula x tá então a gente tem aqui um pedaço de string com três elementos um pedaço de string com três elementos um pedaço de string com três elementos né mas se você pensar esse cara como a esse cara como b esse cara como c você tá vendo aqui que de fora você vê tem um elemento b dois elementos três elementos então é um pedaço de pedaço de string cada elemento aqui a b c são do tipo pedaço de string tá agora com essa definição a gente pode por exemplo a dar o fmt aqui para você ver que realmente o negócio funcionou da fmt println eu vou botar só a primeira linha tabuleiro como é que acessa a primeira linha primeiro elemento desse pedaço de pedaço de string é só pensar esse aqui é o a esse aqui é o b esse aqui é o c como é que acessa o a que é o primeiro elemento desse pedaço aqui bem cochete abre cochete índice zero vai estar até lá no a tá vamos lá testar vamos aqui no terminal já tinha rodado ali run slice de slice botei d então chamei um arquivo slice de slice.go vou rodar go run a linha onze tem um erro aqui então quando você lê os erros logo após o nome do arquivo tem os dois pontos o nome da linha o número da linha né seguido no número da coluna então o número da linha onze linha onze eu tenho um problema aqui linha onze tem um problema na coluna você note que a coluna vinte e oito olha aqui no meu editor no lado aqui embaixo a esquerda tem linha onze coluna vinte e oito então tem um problema aqui tá dizendo tem uma nova linha nova linha inesperada ele estava esperando que eu escrevesse uma vírgula ou que já fechasse na hora vamos ver aqui o que acontece se eu fechar lá tá então não reclamou tá então ele não deixa eu fazer isso aqui tem que ter fechar aqui na hora ou se você quiser deixar na maneira que eu tinha eu tenho que adicionar a vírgula tá então sem problemas não reclamou se eu pôr a vírgula aqui tá bom então tem esse detalhe aqui você ter tá ligado então vamos lá ver o o se realmente mostrou a primeira linha e é mostrou x seguido do trás de o trás tá então o fmt opa o fmt ele vai ele já sabe como imprimir o pedaço de string né na tela mas se a gente tirar o o zero aqui talvez você quisesse imprimir toda todo o tabuleiro o que é que acontece tá aqui então ele sabe também fazer agora é tudo em uma linha só né então vamos ver se conferir aqui tá certo então x traço traço pra primeira linha que é o pedaço de string primeiro elemento agora o segundo elemento que é tem índice um né no tabuleiro ah é zero não zero bola x bola ok ou o qualquer tá traço o x tá certo legal então só pra revisar o que a gente fez aqui até agora a gente aprendeu a fazer pedaços de pedaços a dot to duplo colchete mas quando você pensa nisso você separa aqui por exemplo você vai pensar no primeiro colchete ah tá certo você quer um pedaço mas pedaço de que? pedaço de que? esse é o tipo aqui que eu falei pedaço de pedaço de string ah né então cada elemento desse cara de dentro desse cara aqui vai ser um pedaço de string a mesma coisa que você disse aqui aí eu iniciei string ah o slice literal né o pedaço literal ah com três elementos pra cada né agora o tabuleiro tem três elementos e cada linha também tem três elementos tá tá a gente aprendeu como é que acessa a a linha do de cada do tabuleiro é se a gente colchete 0 vai bater na primeira linha colchete 1 vai bater na segunda colchete 2 que é o terceiro né elemento vai bater no terceiro elemento ah que vai ser um pedaço de string que tem valores desses caras aqui tá então pra essa aula só e até a próxima a за a to a p a an